Galera, estou num car for sale simulator, vamos ver hein, vamos ver se dá pra vender esse carro hoje, o leilão, não, não tem leilão, escritório, vamos ver, por enquanto não apareceu nenhum cliente, já deixa seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho, me siga no instagram, roubamachineplays, vamos ver galera, será que eu consigo vender no preço que eu pedi, acho que eu pedi 70, 70 mil até agora, deixa eu ver aqui ó, eu pedi 75, vamos ver, cliente no escritório, peraí, vamos ver, 62, vamos lá, vamos, 68, opa, 68, belezinha, Então galera, provavelmente, mas eu vou dar mais uma olhadinha na vizinhança, vamos ver se tem mais alguma coisa, porque eu estou esperando o mercado de carros abrir, mas provavelmente, ó, caminhãozinho, eita, isso aqui, e caminhão ali, nunca mais, Só pra ver galera, quanto que vale esse, é um trailerzinho, ó, 13 mil, acho que não, nossa, tem que sair correndo aqui no meio da rua, esse carro aqui, Nossa, isso aqui tá lembrando um, um chevet, é, mas não tem chevet de quatro portas, é o que, um santana, um del rei, um del rei, um del rei, opa, peraí, 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 Comprei, 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 comprei uma braba aqui, vamos lá, eu vou tentar jogar essa caminhonete nos 45, galera, nos 45, nos 45 ali, só pra ver, opa, Mustang, rapaz, a vizinhança tá como? Peraí, Lord Mustarag, 34, negociar, aceita, 30, comprei, ah, já vou mandar na oficina já, olha, outro Aldi TT, oxi, vamos lá, vou comprar, vou comprar, vou comprar, galera, Aldi TT, mais um Aldi TT, 30, 20, aceita, 28, comprei, 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 vamos embora, um farol, que eu acho que já vai anoitecer, galera, Eu só vou dar uma olhadinha aqui se tem mais algum carro aqui, mas, olha, valeu a pena, viu, tô achando que valeu muito a pena, ter vindo aí na vizinhança, Dessa vez valeu, viu, eu acho que foi a vez que mais rendeu na vizinhança, ou foi uma das vezes, mas eu acho que foi uma das melhores vezes, se não foi a melhor vez, viu, só por causa do Mustang ali, uma dó de ranho Aldi TT, é, valeu, hein, galera, eu acho que, acho que valeu muito, Acho que vai anoitecer, tomara que o mercado de casa esteja aberto, vamos ver, vamos ver aqui, galera, vamos ver como é que tá aqui, Eita, bem na hora, vou deixar os carros aqui, bem na hora anoitecer, eu sabia, deu tempo, galera, deu tempo de comprar três veículos ainda, Vamos ver, eu acho que eu fiz boas compras ali, viu, eu acho que eu fiz algumas boas compras ali, eu só tenho que cuidar na hora de tá vendendo, galera, Eu só tenho que cuidar na hora de eu tá vendendo ali pra não acontecer os probleminhas ali, tipo, de eu perder dinheiro, né, vamos ver aqui, só vamos ver, vamos ver, Vamos lá, vamos ver pro escritório, mercado de carro tá aberto, Tenho 185, não, nossa, a porta tá danificada, um charger, eu já tive um, Opa, nossa, oh, 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 Quanto que tá pedindo nesse Porsche? 234. Só pra ver, galera. Nossa, 234. Não é aceitável para mim. Poxa, esse aqui deve tá uma grana. Chevelle SS, 101 mil. Vamos negociar. Aceita 95. Comprei. Deixa eu ver aqui, galera. Esse carro aqui. Me interessou um pouco. É o quê? Mercedes Coupé. C57 negociar. Aceita 50. Comprei os dois. Tá. Eu vou... Eu vou levar o... Eu vou levar o... Olha, eu não comprei o Porsche dessa V, mas... Eu comprei um brabo aqui, ó. Nossa. Ai, não, galera. Dá dó de vender. Olha isso. Nossa. Me dá uma dó de vender isso aqui. Olha o carro andando de um lado. Drift. Ele tá com kit de drift isso aqui. Ele tá derrapando muito fácil. Olha, ele tá fazendo drift. Eu tenho que ali vir buscar a Mercedes ainda. Ai... Ai, não, não. Nossa, ralou um pouquinho ali. Tá derrapando, galera. Tá derrapando. Olha isso. Tá com kit de drift. Certeza. Olha. Olha. Certeza que é kit de drift. Eu tô até cortando o caminho aqui, galera. Cortando o caminho aqui. Vamos lá. Cinco carros. Tô com cinco carros. Tem que fazer... Tem que fazer dinheiro com esses cinco carros aí, viu? Deixa eu ver se algum deles ali tá precisando de reparo. Eu tenho que ir lá buscar... Opa, maravilha. Tá. Pera aí. Essa câmera tá me trolando demais. Pera aí. Tá. Um Mustang. Eu não comprei um Porsche, mas tem um Chevelle, um Audi TT, uma Dodge Ram, uma Mercedes. Pera aí. Eu tenho que... Nossa, eu tenho que manobrar aqui de um jeito, porque essa caminhonete é tão grande. Pra caber esses carros. Essa caminhonete é muito grande. Tá na hora de... Na hora que der, tem que expandir a loja também. Por que eu vou conseguir sair aqui? Vou. Deixa eu limpar a loja aqui rapidinho. Só tem a Mercedes pra buscar. Eu vou lá buscar a Mercedes já. Tá... Tá aqui, tá aqui. Mercado de automóveis. Tem que ir lá buscar a Mercedes. Vamos ver, galera. Vamos ver. Eu comprei a Mercedes. O Supra ali também. É que eu comprei outro Supra, é? Vamos ver. Tem 40 mil. Quanto que vai pedir? É, estão pedindo 65. Não, esse aqui não. Aquilo ali também não. Mas aqui tem uma BMWzinha, ó. Vamos ver. Quanto? Ó, o Charger. Ó, vou pedir e vamos ver se vende por 18 esse Charger. Comprei. Mais um. São seis carros no total que eu comprei. Vamos ver. Só pra ver o precinho dessa van, vai. 57. Nossa, mas vale bem isso aqui. Oxê. Nossa. Vamos lá. Mas deu de comprar carro. Tá na hora de vender. Nossa. Peraí, pro outro lado. Eu ainda tenho que vir buscar o outro carro ali ainda. Ó, a Mercedes dá pra correr já, ó. Nossa. 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 Que foguete. Ó, o freio tá bom. Nossa, que foguete, galera. Olha isso. Seis carros. Hoje rendeu. Rendeu. Agora é só vender. Vender pelos preços certos. Tô até, tô até cortando o caminho, galera. Tô, tô muito, muito contente. Que hoje ainda eu não comprei o Porsche, mas... Deu pra comprar uma montoeira de carro. Olha isso. Peraí, eu já vou até levar essa... Ah, não. O Mustang tá ali. O Mustang tá ali e tem o Uno. Daqui a pouco eu vou ter que comprar uma oficina aqui, porque eu tô botando os carros tudo aqui. Vamos lá. A Dodge já tá ali. Eu vou botar... Vamos ver, galera. Eu quero ver se eu consigo encher a concessionária de carro. Não vai caber. Com certeza. Não vai caber. É muito carro. É muito carro. Não vai caber. O carro que eu comprei. Ah, o... É, esse aqui certeza que vai ter que arrumar. Tá, dos carros que eu comprei, galera. Ó, dos carros que eu comprei. Dodge Charger. Mustang. Dodge Ram. Audi TT. E a Mercedes Coupé. Seis carros. Seis carros. Agora o negócio aí da venda de carro tem que decolar. Quase que eu bati no carro ali também. Agora tem que decolar as vendas, galera. Agora tem que... Tem que decolar. São... Olha... Olha o tanto de carro. Olha... Olha isso. Tem um lá e os outros cinco estão aqui no mecânico. Peraí. Esse aqui vai ter que arrumar. Esse aqui é de certeza. Eu já tô até colocando aqui porque... De certeza que esse aqui vai ter que arrumar. Tá. Esse aqui. Opa, não teve... Mustang sem dano. Isso, Mustang. Isso, sem dano. Nossa, só uma nave. O Chevelle... O Chevelle foi o mais caro que eu comprei aí. Boa. Boa. Fiz uma braba agora. Bati com tudo ali. Com certeza que estragou esse carro. Tá. Vamos ver o Chevelle. Vai finalizar. Vamos ver o Chevelle aqui. 200. Vai. Tá de boa. Ó, esse aqui já tá quase terminando. Então é isso aí, galera. Vai ser aí. Eu vou continuar no próximo vídeo, beleza? Espero que dê tudo certo. Só foram... Foi comprado seis. Eu comprei seis carros no total hoje. Então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.